Portugal joga esta segunda-feira a terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato Mundial de Futebol que decorre na Rússia. A equipa das Quinas entra em campo na partida com o Irão na liderança do Grupo B, partilhada com Espanha, ambas com quatro pontos. Para se apurar para os oitavos de final, à seleção liderada por Cristiano Ronaldo basta empatar, uma derrota poderá selar o destino dos campeões europeus. O Irão de Carlos Queiroz tem três pontos e ainda sonha com um lugar nos oitavos. O treinador português já fez saber que a seleção que dirige não está no Campeonato do Mundo para ser um simpático perdedor e promete não facilitar a vida aos atletas lusos. Tal como Portugal, Espanha está ainda à procura de um lugar nos oitavos de final. A equipa enfrenta a seleção do Marrocos que, com zero ponto, já disse adeus à hipótese de apuramento. Para o avançado do Real Madrid, Lucas Vasquez, isso não significa que os espanhóis tenham a vida facilitada. Penso que o que estamos a ver no Campeonato do Mundo é que nenhuma seleção nacional consegue vencer facilmente. Os jogos são todos muito disputados, não há equipas nacionais inferiores às outras. A seleção do Marrocos já está eliminada depois das derrotas por 1 a 0 com o Irão e Portugal. O selecionador, o francês Hervé Reynard, já fez saber que pretende salvar a honra da equipa africana esta segunda-feira, complicar a vida à Espanha e dar orgulho ao povo marroquino.